Diz de eu falar, não pensava sobre mim Não tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso contrá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou